Eu estava lá no céu junto com Deus, o trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra Pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte também me enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu junto com Deus, o trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra Pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte também me enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou o Senhor, eu sou o Cordeiro Santo Que desceu do céu Eu sou o inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego teus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sobre a minha verdade, eu sou Jesus Por você eu me entrego numa cruz Sobre a minha verdade, eu sou Jesus Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu quero te salvar, meu filho Meu filho, meu filho Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu, junto com os anjos Tronos de glória